Está chegando por aí Guild Gear Strive, que pelo menos a meu ver é o jogo de luta mais bonito que eu já vi. Ele ainda está em produção, mas o material dele que já foi apresentado e os personagens que foram revelados, mostra o quão bonito o jogo vai ser. Eu sou um cara que eu cresci na época de Mortal Kombat, Street Fighter, Fatal Fury, e esse jogo no estilo 2D e Pixels DC me agrada muito, e cada jogo tem a sua particularidade. E com o avançado tempo é óbvio que as coisas iriam evoluir, e os jogos começavam a passar de 2D para 3D, mas um jogo ainda insistia em se manter no seu tradicional 2D. Esse era o Guild Gear. O criador do jogo Daisuke Shittawari é um amante de mangás, acompanha vários deles, é compositor e músico. Como se já não bastasse, é amante de games também. E se um cara desse decide criar um game, o que você acha que viria? Com certeza uma coisa boa. Qualquer dia talvez eu traga a história de Guild Gear aqui para o canal, mas por enquanto vamos falar do Guild Gear Strive. Quando o Daisuke criou o Guild Gear, ele colocou tudo aquilo que ele gostava, e uma coisa que ele queria sempre manter é aquele A de mangá neste game. Quando os jogos de luta começaram a evoluir para o 3D, Guild Gear passou um bom tempo sem ter uma nova atualização, sem ter uma versão de game. Mas aí eis que de repente sai Guild Gear X-Aid. Para quem é fã da série foi uma surpresa muito grande. Como é que conseguiram manter o 2D com esta qualidade? Isso até você jogar o game e ver que ele não é 2D, e sim 3D. Aí você fica mais maravilhado ainda. E pelo menos na minha opinião, o Guild Gear X-Aid é um dos maiores trabalhos já feitos pela Arc System Work. E quando eu pensei que essa maravilha não poderia se repetir, eis que eles anunciam o Guild Gear Strive. Mas pelo que já foi visto e pelo que já foi mostrado, é exatamente igual. Deve ter algumas mudanças. Eu digo isso porque eu não sou um jogador acedo de Guild Gear, mas eu gosto muito do game e acompanho a história. Mas manteve a qualidade da sua gameplay. Inabalável. Lembrando pessoal, que esse vídeo é de opinião minha. O que você acha, coloque aí nos comentários. E agora olhando aqui os trailers de Strive, eu vejo que a qualidade gráfica, cara, ainda ficou superior ao seu antecessor. Mas o mais legal de tudo, é que ele parece ser um 2D, e o jogo não quis mudar esse estilo. Desde dos seus primórdios, do seu primeiro game, ele sempre quis manter este padrão. Aquele A de anime e 2D. E o que eu achei interessante é que eles mexeram nos gráficos, cara. Eles fizeram algumas manipulações para que o jogo se mantesse nesse padrão de anime. Porque é essa a impressão que ele te dá. De estar jogando um anime. Você já tinha essa sensação na época dos primeiros games. E agora, com a evolução da tecnologia, agora essa sensação é mais real ainda. Tome como exemplo o Dragon Ball FighterZ. Que utilizou a mesma tecnologia e as mesmas técnicas usadas em Guilty Gear X-Aid. Então tudo que eu falar aqui para Guilty Gear, vai valer para Dragon Ball FighterZ também. O interessante foi o seguinte. Para manter o padrão no estilo anime, o que eles fizeram? O jogo é totalmente 3D. Mas só que o processamento da máquina 3D. Ela tem a capacidade de fazer fluir bem mais leve e bem mais suave as coisas pela tela. Tome como exemplo os filmes que utilizam muito essa tecnologia para fazer fundos falsos, animais falsos, máquinas ou até mesmo as CGs de ótimas qualidades. E quando eles estavam modelando os personagens de Guilty Gear X-Aid. A gameplay não iria passar impressão de anime. E sim de um jogo 3D bonito. Bom pessoal, na verdade é bem mais complicado que isso. Eu só estou tentando simplificar para que você entenda. E aí, para que o jogo não perdesse a sua essência de um anime, que ele ia ser, vamos dizer assim, mais um jogo 3D bonito. Eles começaram a usar... deixa eu usar um termo aqui para que vocês consigam entender. Eles começaram a quebrar os movimentos. Bom, eu não sei se você entendeu, mas deixa eu tentar explicar. Um jogo de luta que é Pixels. Quem já mexeu no Mugen, e que é bem mais fácil explicar através do Mugen, vai entender o que eu quero dizer. Cada movimento tem os seus quadros. Uns tem mais, outros tem menos. Mas quanto mais animação ele tem, mais bonito ele vai ficar e mais realista vai aparentar-se. Quando eles testaram o Guilty Gear, esses movimentos estavam realistas demais para o padrão de Aticamente. Não era isso que eles queriam. Eles queriam manter a sua qualidade com a tecnologia atual. E acima de tudo, queriam manter o estilo anime. Eles queriam passar a impressão de que Guilty Gear ainda é feito à mão. E para isso, acredite, foi necessário que eles colocassem imperfeições. Espera aí, mas como assim imperfeições? Eu vou explicar. Não em questão de gráfico, porque ele foi muito bem desenhado. Mas sim em seus movimentos. O que eles fizeram? Eles retiraram alguns quadros de animações nos movimentos dos personagens. Que fazendo isso, ele ia aparecer mais um 2D e ainda mais com um anime. Se você assistir um anime, por exemplo, e começar a botar pausa, você verá que ele terá um quadro a quadro. Porque cada quadro é desenhado separadamente. Já a animação da Arc System Work, ela é bem macia. Se eles deixassem assim, Guilty Gear ia ficar um jogo 3D com movimentos macios. Então o que eles fizeram? Foram nos movimentos e começaram a pular certos pontos. Fazendo isso, eles conseguiram o resultado que queriam. Um jogo 3D com cara de anime. Parece um pouco complicado de entender ou até mesmo maluquice. Mas do meu ponto de vista, foi uma sacada de mestre. E olha só a qualidade do jogo que eles entregaram. E como eu disse, essa mesma técnica foi usada em Dragon Ball FighterZ. Quem joga Dragon Ball V, né cara? Que isso é praticamente um anime. Não parece nem um game. E pelo que eu vejo das imagens de Guilty Gear Strive mostrada, as gameplays e os personagens revelados, eles ainda utilizam a mesma técnica. Estão apenas melhorando mais ainda seu efeito visual. Só alguma coisa que eu percebi diferente do anterior, eu posso até estar enganado. É em questão de iluminação. Em Guilty Gear X-Aid, eles têm iluminação própria. Já no Strive, parece que a iluminação está acompanhando o ambiente que ele está. No X-Aid, os modelos eram 3D. Mas só que cada personagem tem a sua própria iluminação. Isso pra refletir mais ainda a aparência do modelo 2D. Eles não queriam mudar muito. E justamente esse era um fato que fez muitos pensarem que Guilty Gear X-Aid era 2D. Por causa da sua iluminação. Mas olhando aqui o Strive, me deu a impressão de que agora a iluminação do estágio influencia no personagem. Mas essa impressão eu só tive no estágio do gelo mesmo. Porque nos outros não tem muita diferença não. Bom, mas isso aí é... pouco importa. O que vale mesmo é que o jogo tá lindo, cara. Tá muito lindo. E uma coisa que é bem notável também é que Strive, ele está bem menos poluído a tela. Em questão da barra de life e de tensão. Não tem muitos detalhes como seus antecessores. Elas são umas coisas mais simples. O que no meu ponto de vista só deu uma pitadinha no capricho do game. Eu gostei disso porque a atenção fica toda para o que está acontecendo na tela, entre os personagens e até mesmo o estágio. Sem muita poluição na tela, fica mais fácil entender o que está acontecendo. Até mesmo o marcador de hits fica por trás dos personagens. Sim, eles são enormes dependendo da quantidade de hits que você faça. Mas como eles ficam por trás dos personagens e são meio que transparentes, não poluem tanto a tela. Bom pessoal, como eu falei anteriormente, esse é um vídeo de opiniões minhas. Porque eu sou muito fã de Guild Gear e esse Strive, cara, tá muito lindo. Vendo essas gameplays, é muito... é um show aos olhos. Tô só no hype de ver esse jogo lançar e os personagens que serão revelados. Até agora, veio só o personagem que já conhecemos. Mas bem antes, mostrou um lutador novo aí, né? Um negão todo, com a roupa toda branca. Cara, é muito top, véi. E aí, o que você está achando desse game? E aí, você gosta? Você não gosta? Coloque aí nos comentários. Então, ninguém é obrigado a concordar ou gostar da mesma coisa que os outros gostam. O importante é respeitar. Eu agradeço a presença de vocês até aqui. Um forte abraço e tchau, até um próximo vídeo.